Sou Claudinho de Monteiro, filho de Dejinho de Monteiro. Sou produtor musical, arranjador e sou professor de sanfona também. Toco sanfona já faz um tempo. Eu comecei a tocar teclado, na verdade, né? Teclado, comecei teclado com uns... dos 13, 14 anos. Aí a sanfona veio mais tarde, um pouco, assim. Na verdade, eu tinha uma base da sanfona, mas me dedicar na sanfona mesmo, assim, foi bem mais pra frente, né? Mas eu estudava sanfona sem querer por causa da influência do meu pai, né? Vendo ele tocar, aí aprendendo também. Nos palcos, assim, foi... Foi depois dos 20. Eu não lembro exatamente, assim, a idade, mas... Comecei a tocar sanfona, porque na verdade nós tínhamos uma banda. Uma banda baile, naquela época do banda baile, né? E meu pai tinha um trabalho dele perto de serra, mas quando a gente acabou a banda e eu fui tocar com meu pai, aí eu comecei a tocar sanfona com ele no show dele. Aí foi, acho que tínhamos 23, 24 anos, por aí. Música 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 A gente é rico de referência, né? A nossa região aqui no Nordeste, nós temos o privilégio de ter grandes nomes da sanfona, né? Mas, assim, os que mais me influenciaram diretamente, é meu pai, com certeza, Dominguinhos, né? Civuca, Oswaldinho, Flávio José, enfim, esses artistas que a gente escuta, sempre escuta desde criança, né? E vai ficando as referências, né? Na verdade, eu estudei um pouco de piano em João Pessoa. Quando eu fui morar lá, nós moramos seis anos em João Pessoa, né? Foi todo mundo morar lá com a família para estudar. Aí eu entrei para estudar no Espaço Cultural, na Escola de Música Antenor Navarro. Aí eu estudei piano ainda, três anos de piano, piano clássico. Mas sanfona eu sempre fui autodidato mesmo, assim, né? Tem algumas coisas boas e outras ruins que estão acontecendo, né? As boas, eu acho, é que está aparecendo muito sanfoneiro. Graças a Deus, está aparecendo novos sanfoneiros, né? Muito talentosos também, né? Tanto muito jovens, quanto também já, assim, adultos. Então, essa parte aí, graças a Deus, está sendo boa, eu acho, positiva, né? Eu acho, principalmente por causa da influência desses grandes mestres, né? Dominguinho, Civuca, Flávio, Dejinha, Oswaldinho, né? Eles constroem esse legado que a gente agora, até com essa maior facilidade da internet, ter acesso a conteúdos para poder estudar, aí isso se desperta, né? As crianças vão estar a tocar sanfona e tal, né? A sanfona teve uma época que foi um pouco esquecida. A gente sabe que, bem mais atrás, assim, era um pouco mais esquecida, né? A sanfona teve uma época que foi um pouco mais esquecida. A gente tem o privilégio, a oportunidade de estar ensinando para muitos garotos, né? A garotada do caramba, muitos meninos talentosos, ter um projeto na universidade, aqui de Monteiro, na UEPB, Núcleo de Arte e Cultura José Beda Loca, em que nós temos aulas de sanfona e de teclado. E falando da sanfona, né? Que é o instrumento em evidência, temos muitos talentos, né? Assim, temos muitos jovens aprendendo. É um projeto muito bonito, muito importante. E temos a orquestra da UEPB, né? Que a gente faz apresentações com os alunos, viaja. Enfim, é muito bom o projeto que temos. Sou grato ao pessoal que confia, né? Na pessoa de meu amigo Adeil, que é um cara que é incentivador da cultura. Nós temos uma turma de novatos que estão bem dedicados, né? A gente sabe que, muitas vezes, a sanfona é um instrumento que, às vezes, o pessoal não procura tanto, porque é caro, né? É difícil, às vezes, de comprar. Mas, no caso lá das aulas, a universidade disponibiliza sanfonas para os alunos estudarem. Então, isso também já é um incentivo para os garotos. Eu não vou citar todos, porque são muitos meninos, né? Eu não sei nem quantos. Na verdade, eu já ensinei. Oficialmente, assim, temos basicamente uns 40 alunos. Mas, assim, temos uns talentos que já estão se destacando, né? Temos Artuzinho, que é um garoto daqui de Monteiro. Temos Vitinho, também, do Acordeon. Enfim, temos Eric Hernandes. Temos uma garotada muito boa, que está evoluindo muito e já estão ganhando dinheiro por aí, já. Temos outros também que vocês vão descobrir. Temos outros também que vocês vão descobrir. Sobre o forrópé de serra, é um pouco complicado. A gente fala, 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 tal, mas a gente sabe que ele perde muito espaço, né? Por culpa de algumas coisas, tal, né? Alguns eventos grandiosos que existem por aí, eles, os empresários que não entendem de música, tal, enfim. Só porque tem dinheiro, compram as festas e fazem, né? E esquecem desse lado aí do mais cultural, do pé de serra. Mas, assim, a música pé de serra tem um espaço dela, sempre vai ter, né? É uma música de qualidade incontestável. E, assim, tem grandes artistas e está surgindo novos artistas também. O problema é que, muitas vezes, a mídia e alguns setores jogam as informações erradas para as pessoas, né? Que aquela música não tem espaço ou que só vai ter, o show só vai ser bom se for aquele estilo ali, que é um estilo que denigre as mulheres, que faz com que a mulher pareça uma prostituta que não é, né? E, muitas vezes, isso leva para o inconsciente, subconsciente e as pessoas começam a aceitar isso. Mas, a gente sabe que tem muitos garotos bons surgindo, tocando pé de serra, né? Assim, infelizmente, o meio é um pouco desunido, isso nós temos que reconhecer. Não podemos ser hipócritas, né? Por mais que eu seja da área, eu sei que existe muitas... É difícil porque existe muito egoísmo no grupo, no meio, sabe? E é cada um por si. Existem as exceções. Tem muitas pessoas que têm generosidade, que são generosas, tal, que, enfim, que gostam de dar as mãos. Mas, nessa área, eu acho que é uma das áreas, o pé de serra é uma das áreas que é mais, que é assim, que é menos unido, entendeu? São unidos quando se encontram, tal, para conversar. Mas, para criar os projetos, para fazer as coisas acontecerem em pró do pé de serra, em pró do artista, aí é cada um por si. Infelizmente, é assim. E todos ganhariam se dessem as mãos, iam crescer muito mais, né? O pé de serra ia estar aí, tomando de conta, né? Dos eventos, de tudo. Mas, existem pessoas que estão lutando, né? Meu pai era um deles que lutava por isso. Para agregar valores, para agregar as forças, né? Mas, as pessoas também perguntam por isso, a gente sabe disso, né? E vamos continuar com essa resistência. Isso aí. Bem, pessoal, aproveitando o espaço do meu amigo Azir Ravel, do Carabina, né? Que é uma audiência incrível, que é um canal que está bombando aí e tal. Eu agora estou me tornando youtuber também, né? Com as aulas de sanfona, com dicas, com... Eu vou colocar alguns alunos também para tocar. Enfim, a gente vai fazer um movimento aí, né? Bem legal. Então, eu vou... Azir vai deixar o link do meu canal lá, né, Azir? Vamos deixar lá para vocês seguirem, quem quiser seguir, quem quiser curtir a música, quem quiser comentar, compartilhar, né? Agradeço. Meu canal chama-se Claudinho de Monteiro, né? Enfim, eu agradeço quem puder dar uma olhadinha lá no canal. Está no começo, mas estamos começando, né? Um passarinho me contou Que teu amor não é mais meu Meu coração até chorou E eu não sei o que aconteceu Um passarinho me contou Que teu amor não é mais meu Meu coração até chorou E eu não sei o que aconteceu Vai, passarinho Volta e diz pra ela Que meu coração Tá pra morrer de dor E por poucas coisas Fofocas e mentiras Não deixe acabar Um grande amor Essa é de DG de Monteiro, viu? Olha, é Recado de um passarinho E eu não sei o que aconteceu